Além dos direitos, do direito à vida, que está vinculado ao direito à saúde, as violências em relação aos direitos humanos se estendem por todas as áreas, em relação à educação, em relação à moradia, em relação ao emprego, em relação à alimentação, eu tenho tratado ultimamente do tema do que eu chamo a grande fome, que assim como em 1870 nós tivemos uma grande seca que causou 500 mil mortos, mesmo nas áreas agrícolas mais desenvolvidas do Nordeste brasileiro, hoje nós temos a grande fome que atinge até as cidades do Sudeste brasileiro, sempre mais favorecidas em termos de um padrão de desenvolvimento humano mais democrático e mais efetivo. A violação dos direitos humanos na educação é radical, ou seja, incentivo à delação de professores que não professam exatamente a cartilha bolsonarista, defesa intransigente da educação militarizada, apresentação de projetos para a educação domiciliar, a exclusão de temas de sociologia, de filosofia, que são extremamente importantes na formação de alunos, e a violação de direitos em tudo aquilo que se refere aos direitos no mundo do trabalho, e muito prejudicados pela situação de desemprego, que não tem mostrado saídas, e uma posição muito mesquinha, muito medíocre, muito cruel nas políticas de auxílio emergencial, de apoio etc.